Ó, a polícia militar, a polícia foi chamada pra averiguar um homem ferido dentro de uma mata no bairro do Rangel, mas também o Rangel. O Rangel, esse de ontem pra cá, de ontem pra cá, além da polícia, o SAMU também foi acionado, prestou socorro à vítima que tava muito ferida. Deixa eu trazer Betinho Nascimento, que foi? Foi uma pisa, que danado foi isso, hein Betinho? A Avenida Francisco Rangel, neste momento, a ambulância do SAMU saindo aqui do local, né, polícia militar agora vai acompanhar até a central de polícia. Qual a situação com o mandante que aconteceu aí, que este homem sendo agredido na manhã de hoje? É, pelas informações que foram dadas à nossa guarnição, que por volta das 4 horas de amanhã, é, veio até o local que um deles fazia de moradia, homens, e deram uma surra grande nele. Né, e amanhecer do dia, moradores do local vieram averiguar, viu que ele ainda tava vivo, solicitaram o SAMU, SAMU solicitou a guarnição para dar o apoio, e ele estava bastante machucado, de verdade, e SAMU agora tá fazendo socorro mesmo para o hospital de trauma. Ele tava aqui na mata, não foi? Ele mora aí, num barraco aí, debaixo do pé do Castelo, aí na beira do rio, ele e a companheira dele. Ela encontrou alguma coisa, ela tava aí no local? Ela disse que tava dormindo, só acordou com os gritos dele e a turma dando uma surra nele aí dentro. Ele ficou até agora, vai dar 9 horas já, até agora aí sem atendimento? É porque, como era aí num canto, um local ermo, né, e escondido do visual da população, só vieram ver, eu creio que nesse momento, né? E chegaram aí, o SAMU também, e ele tava com o centro orientado? Estado... Apesar dos ferimentos? Desorientado de nada. Desorientado? Desorientado. Resistiu muito aí o atendimento do SAMU. Procedimento agora, o hospital de trauma? O hospital de trauma, tá bastante machucado. Tem uma entrada aqui, nesse matagal, que é conhecida aqui como a Mata do Rangel. É bem na ladeira, entre o Rangel e Jaguaribe, onde esse fato aconteceu. Inclusive, a gente pegou imagens aqui dessa vítima sendo socorrida aqui dentro da ambulância do SAMU. Ele estava gemendo bastante de dor, foi bastante agredido aqui. E ele tava morando aqui nesse local. Procedimento agora, investigativo também, pra entender a motivação dessa agressão, inclusive muita violência, neste rapaz aí, aqui na manhã de hoje, no bairro do Rangel, né? A polícia vai investigar, de fato, que poderia ter cometido esse crime. E a motivação também pra entender toda essa ocorrência, saber se esse homem tava sendo ameaçado, ele mora aqui no local. A polícia até confirmou que vive com a companheira aqui. Infelizmente, possivelmente, o usuário de drogas também. Tudo isso, de fato, vai ser investigado agora pela polícia civil. Tão matando pra ver a queda, viu? Hoje. Hoje, tão matando pra ver a queda. Ó, essa vítima de espancamento aí, ela tem 42 anos e tá internada no hospital de trauma. É aqui da capital, com estado de saúde está. Ó, escapou, viu? Tão matando pra ver a queda aqui, ó. 11h58, agora eu ligo, ligue já.